Uma luminária e slim e moderna para praticamente qualquer tipo de ambiente? Vamos falar sobre isso? Ambientes modernos necessitam de uma iluminação sofisticada. A luminária elegância e fit da Avante é a solução ideal para valorizar o seu projeto de iluminação com o melhor custo-benefício. Com design refinado, ela se encaixa perfeitamente em ambientes residenciais, como salas, banheiros e cozinhas. Comerciais, como lojas, restaurantes e academias. E corporativos, como salas de reunião, recepções e áreas de circulação. A linha Elegance Fit oferece as opções de 18 e 36 watts. Possui LED integrado com a cor da luz branca e iluminação homogênea e eficiente. Sua instalação é de sobrepor, facilitada pelo encaixe da luminária através das garras fixadas por parafusos no teto. Tem dúvidas se a tensão da sua casa é 110 ou 220 volts? Não tem problema, o produto é bivolt e pode ser instalado em qualquer ambiente. Você viu que versatilidade é a palavra-chave da luminária Elegance Fit, não é mesmo? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!